Rádio Azul, 98.9, Setúbal. O treinador do Vitória de Setúbal, José Conceiro, fez a antevisão à partida desta quinta-feira frente ao Estoril, a contar para a 16ª jornada da Liga NOS e voltou a frisar que os resultados positivos fazem sempre bem. Os resultados positivos fazem sempre bem às equipas. E termos tido estes resultados com equipas fortes, como o Braga e o Benfica, claramente que são moralizadores e são um indicador de que a equipa tem capacidade para fazer melhor. Portanto, é positivo, claramente que sim. Também é verdade que nós contávamos ter mais pontos do que aqueles que temos neste momento. E devíamos ter, mas pronto. Mas isso é outra questão. Já falámos disso vezes a mais. Conceiro diz que vão estar em campo duas boas equipas. Eu acho que vão estar em campo duas boas equipas, que a classificação não reflete a qualidade das duas equipas. desculpem, vai ser um jogo que tem tudo para ser um jogo com qualidade. e equipas que vão procurar ganhar o jogo. Não tenho dúvida nenhuma que vai ser a postura das duas equipas de tentar ganhar o jogo. E, portanto, vamos nos focar no que é importante. E o que é importante é apresentarmos qualidade. Qualidade é fundamental jogarmos bem, termos qualidade para podermos ganhar. É isso que nós pretendemos. E não pensar em outras coisas, porque isso só nos afasta do nosso objetivo e só nos afasta daquilo que nós queremos fazer. O treinador Sardento, que diz que não espera facilitismos. Não, não tem nada a ver com facilitismo. O Sardento é uma boa equipa. É uma boa equipa. Uma coisa é a classificação, outra coisa é a qualidade dos seus jogadores. Não tem a ver com isso. Acho que houve aqui uma série de fatores que fazem com que neste momento estejamos apenas com 10 pontos. Acho que as coisas não se repetem. Fazem-se... Há fases e há erros e há situações que não têm que ser obrigatoriamente a repetir. E, portanto, também não acredito que as coisas agora tenham que ser iguais. Portanto, é importante para nós vencer o jogo contra o nosso treinador? É. É importante. É importante sairmos da posição onde estamos. Bem sei que ainda não estamos a falar de finais. Quer dizer, não são jogos que acabam com o campeonato. Não acabam. O somarmos três pontos não nos resolve nada. Mas ajuda-nos. E ajuda-nos a continuar numa fase numa fase positiva. E é isso que nós queremos. Claramente é isso que nós queremos. Questionado se este seria o melhor momento para enfrentar uma equipa em crescente forma e à procura também de vitórias, o treinador sabe dindos que é o momento. É aquele que tem que ser. Não é nem o melhor, nem o pior. É o momento. Quando acabar o jogo, nós ganhamos o jogo. Foi um excelente momento. É sempre assim. Era o melhor momento para recebermos o Braga. Quando vínhamos de uma série negativa. Seria o melhor momento para receber o Braga. E toda a gente diria que não. No entanto, foi. Eu não faço esse tipo de avaliação, nem esse tipo de ligação entre as fases. É um jogo diferente, de uma competição diferente, como há pouco dizia o Ricardo. É um jogo de uma competição diferente, que é importante para nós, porque nós precisamos de sumar a ponte e precisamos de sair da situação onde estamos. Mas também nada de se perder o foco, de se perder a capacidade, o desenvolvimento e de se perceber que, com este, faltam 19 jogos para a Báliga. Há outro tipo de preocupações. Nós neste mês temos 6, 7 jogos, num espaço de 28 dias. Vamos ter muitos jogos. Temos tido alguns problemas. E, sim, isso é que pode ter mais influência. Agora, é o melhor momento para... Foi o que o sorteio ditou. Este é o momento. Por outro lado, também pode pôr as coisas ao contrário. O Estoril mudou de treinador e inverteu um ciclo negativo. Até, aliás, mais negativo do que aquilo que nós fizemos. Não há momentos desses. Tem que ser. É agora. A única coisa que eu lhe poderia dizer é preferia não jogar numa quinta-feira. Acho que as jornadas de campeonatos... A taça da Liga podia ser a meio da semana, os campeonatos podiam ser aos fins de semana. Mas isso é uma outra questão. Não tem nada a ver. O facto do jogo ser gratuito para os associados do clube será mais um fator de incentivo e também de apoio à equipa. Sim. Os adeptos e os sócios da Vitória estarem no estádio é sempre importante para a equipa. Sempre. Sempre. E quanto mais adeptos estiverem no estádio, melhor para nós. as equipas ganham, de facto, uma força diferente se sentirem o apoio dos seus adeptos. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Nós temos que sentir um ambiente positivo à volta da equipa. se for possível, como eu espero que seja, claramente que é muito bom. Quanto à contratação do central Iona Tavares, ex-Bangkok United, José Conceiro. O Iona é um jogador experiente, é um jogador que tem qualidade e, portanto, que vem para poder, de facto, melhorar, melhorar e, com o seu contributo, melhorar a nossa qualidade e, claramente, a nossa qualidade defensiva. E aí, por... Não, precisa de jogar, precisa de... Claro que precisa, obviamente, não é? Eu ainda não estive com ele presencialmente, só falei com ele por telefone. Mas, claro que precisa de jogar, precisa de treinar e precisa de jogar. Não se pode exigir que, de um dia para o outro, as coisas estejam feitas, não é? Agora, é um jogador que tem... que tem experiência suficiente para não tremer nestas alturas, não é? E, para já, para não tremer com uma equipa que está na nossa classificação. E isso é muito importante. Sob o adversário para a Taça da Liga, já conhecido, vai ser o Oliveirense. Eu vou lhe responder, falta muito. O nosso pensamento não está na Taça da Liga, sinceramente. Nem estou para aí virado, nesta altura. Mas, em relação ao Oliveirense, quando tivemos que pensar no assunto, vamos pensar com a maior seriedade. Como qualquer outro jogo. O Oliveirense tem muito mérito no que conseguiu. Iluminou equipas como o Vitório Guimarães, o Feirense e o Moreirense, que é o tentor da Taça da Liga. E, portanto, se os iluminou, é porque tem mérito. Tem alguns jogadores experientes, com passado na Primeira Liga. Inclusive, um deles já venceu a Taça da Liga, aqui pelo Vitório de Setúbal. O Filipe já venceu a Taça da Liga aqui pelo Vitório de Setúbal. Portanto, vai merecer de nós toda a atenção. Eu bem sei que nós, pelo que eu li na imprensa, nós não ganhámos o grupo. Foi o Benfica que o perdeu, não é? Mas isso é uma outra questão que tem a ver com a nossa forma de abordar. Portanto, o Porto ganhou o grupo deles, o Sporting ganhou o grupo deles. A Oliveirense muito bem ganhou o seu grupo e o Vitória de Setúbal beneficiou do Benfica a ter perdido o grupo. É uma forma de abordar. Mas em relação ao Oliveirense, claramente que vamos ter o maior cuidado e numa meia final é 50-50. Quanto à eventual saída de Gonçalo Paciência, José Conceiro diz que não há nada sobre o jogador e tudo não passa de especulação. Não há nada com o Gonçalo Paciência. Há muita imprensa, muita coisa, têm que me dizer onde é que são as vossas fontes. Porque isto que ouvi dizer, e este disse, e aquele disse, não há nada com o Gonçalo Paciência. Esqueçam o Gonçalo Paciência, esqueçam o Gonçalo Paciência, é jogador do Vitória de Setúbal. Ponto final. Não há nada com o Gonçalo Paciência. Não sei, vocês é que têm que dizer, é que têm que saber quais são as vossas fontes. Porque eu tenho uma fonte que diz, não sei o quê, porque vai alguém ver um jogo e porque gosta do jogador. Ah, ok. Eu também gosto do Crescendo Ronaldo, também gosto do Messi. E isso de gostar, vale o que vale. Neste momento, não há nada. Ponto final. Parágrafo. O Gonçalo Paciência é jogador do Vitória de Setúbal e vai continuar no Vitória de Setúbal. O jogo vai acontecer esta quinta-feira, às seis e um quarto da tarde, no Bonfim, e um jogo de porta aberta para os associados do clube.